E aí caras, aqui é o Irak, mais uma vez com Fallout 76. Dessa vez pra tranquilizar vocês em relação a uma dúvida que eu também tinha quando o jogo foi anunciado, mas que ao longo do tempo com as novas informações a gente foi vendo que não ia ser exatamente um grande problema, que é o lançamento de bombas nucleares que vai ser feito pelos próprios jogadores. Quando isso apareceu eu achei que ia ser um problemão porque... Cara, se isso fosse uma parada que acontecesse com muita frequência, o tempo todo iam ter outros jogadores, os famosos trolls, que iam ficar te tacando bombas sempre que você estivesse andando pelo mapa. E isso é uma parada que tinha muito potencial pra estragar a sua diversão, o seu gameplay. Isso acontece muito em GTA V, quando você tá fazendo alguma determinada missão no modo online, muitos jogadores ficam te atrapalhando. Faz parte do jogo, da proposta do jogo e tal, mas é uma coisa que é muito chata. Às vezes você só quer fazer a parada e tá cheio de gente que... Você tá lá com um carro lá normal, com armas normais e vem um jato, te lança um míssil e você não pode nem se defender. Então, a princípio, eu achei que essas bombas seriam mais ou menos a mesma coisa. Você ia simplesmente ser atingido sem poder fazer nada. Mas não é bem por aí, até porque o objetivo dela, claramente, não é simplesmente causar destruição no mapa, atacar outros jogadores. Até porque, vamos parar pra pensar juntando várias informações que já saíram até agora, inclusive, a maioria delas, ou todas elas, não sei, eu já trouxe aqui no canal em outros vídeos, que a gente vai conseguir ver que esse recurso, na verdade, não é com esse objetivo. A primeira coisa é que, assim que a bomba é lançada, tem um determinado tempo, a gente ainda não sabe exatamente quanto é, mas mesmo que seja, sei lá, 30 segundos, que ocorre um aviso pra todo mundo no mapa, mostrando a região que vai ser atingida. Então, vamos supor que você tá lá naquela região, que a sua base tá lá naquela região. Se você quiser, simplesmente desloga do jogo. Ou você seleciona sair do jogo, ou desliga o seu console, ou simplesmente seleciona a opção de sair da sessão pra entrar em uma nova. Além disso, você ainda pode fazer fast travel pra alguns lugares do mapa, então, cara, você só vai ser morto se você quiser. Agora, vamos supor que mesmo assim você queira ficar no mapa, sua base tá na área que vai ser atingida. Ela vai ser completamente destruída, a região toda vai ser totalmente deformada, mas o jogo, ele salva um... como é que eu vou falar? Um blueprint que é como se fosse um esquema do seu acampamento. A planta dele. Tudo que tem nele, os locais e tudo mais. Pra que assim você pode simplesmente chegar num local novo, seleciona aquele blueprint, reconstrói ali. Você deve ter um gasto de um pouco de materiais, mas eu não acho que isso vai ser uma coisa tão cara, tão difícil de conseguir. Então, com isso daí, você já esquece praticamente a possibilidade de uma bomba te causar grandes danos. Quando você sai de uma sessão, você desloga do jogo, a tua base sai contigo, então não tem como ela ser destruída quando você tá fora daquela sessão. Então, velho, definitivamente você não vai ter grandes prejuízos com isso daí. Só se você quisesse e apareceu a mensagem lá na tela e você ficar parado esperando a bomba cair ou na sua cabeça ou no seu acampamento, aí sim você vai ter alguns problemas. Além disso, eu não sei se isso daí vai funcionar pra bomba atômica, mas quando você mata outros jogadores no mapa sem começar uma batalha entre os dois, sem ele revidar, você fica marcado como um assassino. Então, todos os jogadores do mapa vão querer te matar também. Vai ter recompensa na sua cabeça e tudo mais, não vai entrar em detalhes aqui, já fiz um vídeo já só sobre isso. Então, assim, eu não sei se isso vai funcionar com as bombas atômicas, mas se funcionar é mais um prejuízo ainda pra quem resolveu usar com esse objetivo de sair matando outros jogadores no mapa. Outro ponto, vai ser muito difícil você conseguir todos os códigos. Pra isso, você vai ter que praticamente ter terminado a campanha principal e depois de ter terminado, quando você quiser começar a juntar o código pra lançamento da bomba, você vai ter que fazer várias daquelas missões que você pode repetir infinitas vezes, tá ligado? Tipo em Skyrim, quando você fala lá com o líder da cidade, lá um secretário, por exemplo, ele fala Ah, tem um acampamento de bandidos naquele local, eu quero que você vá lá e mate. Aí você pode fazer isso mil vezes se você quiser. Essa parada dos códigos também é assim, só que eu acho que vão ser missões bem mais difíceis pra não serem feitas toda hora. E você vai ter que fazer várias dessas missões pra conseguir o código completo. Então vamos supor, pra você fazer o lançamento da sua primeira bomba, você vai ter que quase zerar a campanha principal e depois disso fazer uma série de, não sei, oito, dez quests que são, devem ser meio difíceis, né? Bem difíceis, na verdade. Porque isso daí já é um conteúdo já pra endgame. E aí só aí você vai poder lançar a bomba. E aí aqui vem o principal. O objetivo real dessas bombas nunca foi destruir um outro jogador. É criar uma área pra farmar itens extremamente poderosos. Aquela área só fica ativa por algum tempo, não se sabe exatamente, mas vamos supor que seja, sei lá, vinte minutos. Você vai realmente querer lançar a bomba num outro lado do mapa só pra acertar alguém bem longe de você? Se aquela pessoa conseguir escapar da área, ela vai poder farmar os itens antes de você? Então definitivamente você vai querer ficar perto de você, pra que você seja o primeiro a chegar lá, você e os seus amigos. Porque essas áreas vão ser bem difíceis, então sozinho talvez você vai passar muita dificuldade também. Então bem, caras, é basicamente só dar uma parada pra pensar, né? Eu também fiquei com muito medo de estragar o jogo quando foi anunciado, mas depois quando foram dando novas informações, deu pra ver que é uma parada bem tranquila. As pessoas que lançarem essas bombas não vão ter vantagem em te matar ou destruir sua base, você vai poder fugir em ambos os casos, ou você pode dar um fast travel, ou você pode sair do jogo, ou a sua base pode ser reconstruída se por acaso você deixar ela lá no local, você não sair do jogo pra evitar a destruição dela. Pode ser que isso daí ainda vai causar prejuízo pra quem lançasse, ele acaba matando um player que não tava fazendo nada com ele no mapa, isso daí ainda não é confirmado. E ainda teria a desvantagem de você ter que se deslocar pra um local bem distante pra poder farmar os seus itens, então ia ter a chance de muitos outros chegarem lá antes. Então assim, comentem o que vocês acharam aí, mas eu acho que é bem tranquilo, essa bomba na real vai ser só pra criar uma área de farm, é bem simples assim mesmo. Então bem, era só isso nesse vídeo, e até a próxima.